Foi feia a briga desta vez, é? Pela cara dele a tarde inteira. É, mamã, foi feia mesmo. Mas eu acho que ele saiu mais animado. Também arranjou uma ótima advogada pra fazer a reconciliação. É, mas aquela tua irmã dá um trabalho, Luísa, ó. Mamã, fala com ela, fala. Eu tô morrendo de pena do Júlio. Claro que eu falo, filha. Está aí tranquila, é? Janta com a gente? Não, não, eu vou pra casa. Eu quero falar com mamãe, dar notícias da reunião. Sabe, ela fica ansiosa pra saber de tudo. Eu vou indo, mamã. Tchau, cara, tchau. Um bate, nona. Um bate, filha. Tchau. Chame bem, né? Tchau. O quê? Até a menina entrou no batente. Ótimo. É, eu pedi pra ela dar uma mãozinha, dona Vitória. Mas você termina mais cedo, né? Ah, mas se você já acabou, pode ir embora. O pessoal da reunião já foi tudo embora. Ela tem que ajeitar a mesa pro jantar ainda. Ah, não se preocuparem, Giovanna. Hoje você já trabalhou até demais, é? Tudo bem com você, filha? E ainda, dona Vitória? Pergunta se está tudo bem. Hoje me pareceu ansiosa, aflita. Não, tá tudo bem, sim. E aquele caderno da Duda que estava procurando, encontrou lá no quarto dela? Eu encontrei e dei uma olhadinha só e deixei por lá mesmo. Nina, vamos então, filha? Vamos, mãe. Tchau, dona Vitória. Tchau. E desculpa. Desculpa do quê? Eu falei desculpa? Hum? Não, eu quis dizer, dá licença. Vão com Deus as duas. Vão. Boa noite. Boa noite. Outra em casa? Tem gente em casa? Oi. Bom dia. Nós estamos acabando a janta. Tudo bom? Chegamos mais cedo hoje, hein? Nem a Vé Maria deu ainda. É, o Círio esteve lá, mas a gente veio pra cá, né? Que o Círio agora tá com mania de barão, né? Ah, é? É, mania de barão. Qualquer coisa é táxi. Táxi, por favor. Ô, táxi. Tá livre. Viva a liberdade. Táxi, ô, espere por mim. Táxi, ô, táxi. Táxi, táxi. Tá lá, tá lá. O que é? Segredo? Alguém na dor está aqui pra você. Espaço. Sereno. Caríssima Laura, aproveita o portador Ciro pra lhe informar que eu te encontro na reza dessa noite, ó. Prepara-se pra, depois da reza, fazer aquele nosso esperado programa. Os meus respeitos do seu Luigi. Que papel é esse lá? Que papel? Papel que tá em sua mão, não é? Esse daqui? É. Ah, Dona Ana, é uma... uma oração nova. Dona Ana, nós vamos na reza hoje de noite, não vamos? Nunca tava pensando em não ir, não. Fazer umas preces aqui mesmo em casa que me doem muito as pernas, Lala. Ai, Dona Ana, não faça miseria desse comigo. Pelo amor de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ir nessa reza hoje de qualquer jeito. Fala que sufoco é esse, não é? Que tem reza todo dia. É... É que eu tenho que experimentar a oração, né, Dona Ana? É... É... Lina... Bota uma água no fogo pra fazer um café. Enquanto isso eu vou tomar banho. Nina, você viu se... Filha, você está mexendo na minha bolsa? Nina, você nunca fez isso antes. O que você está querendo? Desculpa, mãe. Nina, vem cá. O que está acontecendo, filha? O que você estava procurando na minha bolsa? O endereço do papai. É isso. O endereço do papai.